Aleluia, oh glória, as paz do Senhor, irmão, seja bem-vindo em nome de Jesus, que Deus seja abençoando você ricamente para a glória de Ele, em nome de Jesus, amém? 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8, 1 João 4, versículos 7 e 8, esta é o Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Pai, nós queremos te glorificar por essa manhã, te agradecer, Senhor Deus, pelo dom da vida, te louvar, Senhor Deus, pela tua presença, e Senhor Deus, orar que tu vens a estar direcionando essa palavra para cada irmão, Senhor Deus, cada irmã, cada um que precisa, Pai, e Senhor Deus, só tu conhece, Senhor Deus, todas as nossas necessidades, nossas angústias, e tu, Deus, que move o nosso sobrenatural, vindo com a tua paz, vindo com o teu amor, vindo com o teu aconchego, vindo com o teu abraço, Pai, para que em ti possamos saber que somos mais que vencedores, oh glórias, em nome de Jesus, amém, amém, oh glórias, amor, um presente de Deus, o amor é um presente de Deus, e quando olhamos esses versículos, lembramos que o amor tem sua origem em Deus, que é um dom precioso e que podemos receber e que podemos transmitir. A origem do amor é de Deus, por isso que Deus, ele realmente não só, ele nos traz amor, mas Deus é amor, e sem Deus nós não temos condições de experimentarmos o amor, de passarmos o amor adiante e vivenciarmos o amor, porque o amor é Deus, Deus é o amor e o amor vem de Deus. Quantas vezes nós, na nossa batalha do dia a dia, não nos sentimos amados, nos sentimos pessoas simplesmente andando por essa vida sem algum propósito, sem alguma definição e sem sentirmos o amor. Mas a Bíblia nos relata que o amor de Deus, eu fico maravilhado quando eu vejo o apóstolo João e ele era alguém que sempre nos confrontava com o amor. Em primeiro lugar, Deus é a fonte do amor. O próprio Deus é a fonte de todo amor, seu amor por nós é incondicional, é eterno. Ele nos amou primeiro e esse amor ele demonstrou dando-nos o seu filho Jesus Cristo. Claramente, ele mostrou essa missão do seu filho Jesus Cristo que morreu por nossos pecados. Esse amor é o alicerce da nossa fé e dos nossos relacionamentos. O amor de Deus que foi derramado no nosso coração. O amor de Deus que nós podemos experimentar. O amor de Deus que é o maior presente que Deus nos deu em Cristo Jesus. Primeiro, ele é a fonte do amor. Em segundo lugar, o poder transformador do amor. O amor de Deus tem o poder de mudar as nossas vidas. Não apenas em questão de vivência de sermos filhos de Deus, mas em questão de qualidade de experimentarmos o poder de Deus. Isso significa que devemos amar nossos semelhantes, mas principalmente, quando carregamos esse amor em nosso coração, podemos levá-lo para o mundo e ser uma luz na escuridão. O amor de Deus nos permite encontrar esperança e alegria na nossa vida, mesmo nos tempos mais difíceis. E nós que estamos aqui nesse planeta, vamos passar por dificuldades, por desafios. Independente da tua origem, independente de onde você vem, independente do teu credo, independente da tua qualidade em questão de existencial, social, você vai passar por crises. E o amor de Deus, ele é um alicerce, ele é a base, ele nos possibilita. Deus realmente é, eu fico maravilhado, que realmente o amor é um presente de Deus. Primeiro, a fonte do amor é o próprio Deus. Segundo, o poder transformador do amor. Em quarto lugar, a responsabilidade de transmitir esse amor. Já a própria qualidade, a definição do amor, faz com que nós, a partir desse pressuposto, sejamos capacitados a transmitir esse amor. Porque o amor não seria amor se nós, não através do amor, transmitíssemos o amor para outras pessoas. E isso é o que o amor nos capacita. Ele realmente, como receptores do amor divino, temos a responsabilidade de transmitir esse amor. Isso significa que podemos e devemos amar o nosso semelhante. Que devemos permitir isso nas nossas vidas, independentemente das suas falhas e fraquezas. Isso significa que devemos estar dispostos a perdoar, ajudar e apoiar. Por meio dos nossos atos de amor, podemos tornar visível a presença de Deus na vida das pessoas com as quais convivemos. E nós podemos saber em Cristo Jesus que esse amor derramado na cruz é um amor poderoso que muda a história. Muda a história para trazermos realmente a vivência. E em quarto lugar, a alegria do amor. O amor não é apenas um dever, ou seja, não é em questão de dever. E sim, o amor é também uma fonte de grande alegria. Quando nós começamos a amar, quando amamos e somos amados, sentimos profunda realização e satisfação, não é verdade? Essa alegria é uma antecipação da comunhão eterna com Deus que nos aguarda. Quando começamos a experimentar, vivenciar o amor, como é maravilhoso, formos gratos pela maravilhosa dádiva do amor que Deus nos concedeu. E que possamos estar refletindo esse amor na nossa vida diária, e assim realmente ser um testemunho da graça e da bondade de Deus na nossa vida, que foi demonstrada, que foi derramada através do seu amor. E o amor de Deus é puro, o amor de Deus é limpo, o amor de Deus traz vida. E talvez muitos anos das nossas vidas nós estivéssemos afastados desses conceitos do amor de Deus, como presente de Deus. E como é maravilhoso quando sabemos que esse amor é um presente de Deus. É um presente que nós podemos receber, mas nós podemos rejeitar. Você pode viver toda a sua vida cristã em religiosidade sem ter o amor. Você vê que o amor está derramado e você é salvo quando você crê no Senhor Jesus. Mas quando não temos o amor, essa qualidade da vida em Cristo, ela desmaneia. E não conseguimos andar nos preceitos de Deus, não conseguimos experimentar aquilo que Deus nos dá. Quando João escreve isso no capítulo 10, quando Jesus diz que ele veio para dar vida e vida em qualidade, vida em abundância, vida em supremacia, vida em uma esfera superior ao existencialismo básico das nossas existências. Deus tem um propósito, Deus tem um chamado, Deus tem para você algo, um presente maravilhoso, que nós só podemos desfrutar quando nós mergulhamos nesse mar de amor que Deus nos oferece. E essa minha oração nesse dia, nesse final de semana, nisso que está te esperando nessa manhã maravilhosa, que esse presente que Deus nos dá, do amor de Deus, nós possamos passar para os outros, porque esse é o nosso chamado, o maior chamado, e de pregar esse amor, o Evangelho, que é o presente, que é o amor de Deus derramado em nossas vidas. E que Deus possa estar ministrando nesse dia, na sua vida, esse amor, na graça, na presença, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Ó glória, ó glória, ó querido Deus, muito obrigado, Senhor, por este novo dia. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua presença, e que Tu és um Deus de amor. Senhor, nos amaste tanto, se Ele mandasse Teu Filho, Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós somos Teus filhos. Senhor, Tu és aquele que damas esse Teu amor dentro do nosso coração. E precisamos, Senhor, de cada vez mais, ser conscientes, Senhor, deste amor, que a gente não seja afogado, Senhor, com as preocupações, com as afazeres da nossa vida, mas sim, Senhor Deus, semos renovados, restaurados, curados, libertos, Senhor Deus. Nós nos decidimos a andar contigo, Senhor. Decidimos a amar. Senhor, Tu és aquele que recupera isso dentro dos nossos corações. Nós não dependemos mais de circunstâncias, nós dependemos de Ti. E o Teu amor está dentro de nós. Que nós possamos passar por este mundo, Senhor, aonde Tu nos colocas. Isso nos mostra, Senhor, como, Senhor Deus, nós precisamos amar o nosso próximo. Senhor Deus, estamos vendo, Senhor, tanta falta de amor. Mas nós, como Teus filhos, Senhor, fomos escolhidos, Senhor, para ser portadores deste amor. E, Senhor, eu te peço, Senhor, nos capacita, nos enche, Senhor, com este amor. E, Senhor, que nós possamos ser gratos, tudo que Tu tens feito. Senhor Deus, nós fomos escolhidos para sermos Teus filhos. Que privilégio, que vantagem que nós temos. Glória a Deus, aleluia. E, Senhor, cuida de cada um, para que ninguém desista, ninguém desanima. Mas, sim, que nós possamos ser fortificados em Ti. Decidimos andar contigo, Senhor Deus. Ouça com todo o nosso ser, Senhor. Vem Tu, Senhor, guiando os nossos passos. Vem Tu, Senhor Deus, nos fortificando na Tua presença. E, sim, que seja visível que tivermos encontro contigo. Que o Teu amor está dentro de nós. E que muitas vidas ainda possam encontrar esta Tua presença. A salvação, pra honra e glória do Teu nome. Também este dia maravilhoso. Entregamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.